vai vir aqui fora e volta aqui cara, aqui que esperto tem mais um aqui, quer? ó moço, tem mais uma uva aqui, quer? aqui ó ó maior calor, maior uinha se deu bem a B.S. em almoço essa uva tá doce era pra tu virar almoço ui ui, 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 ui ui, 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 sua almoço hm pegou um queijo pegou ó ó ó bota em cima da pria abri lá e pega uma fatia ó Olha o tamanho da sacola, meu moço, pacotão, hein? Ih, olha lá, deu um monte, um monte com gerbil. Vai querer comer o gerbil, ó. Matar, mata o saco, sai daí, moço, vai dar ruim. Sai daí, moço, ele vai morrer teu mágoa, cara. Vai mesmo.